Continuamos aqui, após a entrevista com o Armélio Moraes, temos a entrevista com o Luiz Fernando Amaral dos Santos, também por videoconferência aqui com a gente, ele que é cientista político e vai falar sobre as pesquisas eleitorais. É algo que já está aí, de certa forma, na cultura do brasileiro, vai chegando perto das eleições. A gente sempre quer saber quem está na frente, quem está atrás e, de certa forma, também entender como que funciona, como funcionam essas pesquisas. Então, Luiz Fernando, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com vocês, debatendo esse assunto tão interessante para os partidos políticos, para os políticos em si. Então, é um grande prazer, estou aqui à disposição. Muito bem. Luiz Fernando, já perguntando aqui, só para você dar um panorama para o pessoal, em que momento da sua história pessoal você se interessou pela política, para se tornar um cientista político, olhar para toda essa trama aí, que muitas vezes é o que decide que vai reger o nosso país, a nossa cidade aqui. Como que foi? Então, Guto, eu, a questão da política de comportamento eleitoral está na minha vida já faz mais ou menos uns 25 anos. Eu comecei a estudar comportamento político, ciência política e sociologia quando eu entrei na faculdade, né, de sociologia na Unicamp, lá eu acabei, né, me enveredando por essa parte de pesquisa e na parte teórica. Comecei, né, terminei o curso de sociologia e ciência política, depois parti para o mestrado também em ciência política na Unicamp, sempre nessas questões ligadas à cultura política, né. Primeiro estudando como se dão os meandros das instituições políticas no Brasil e no mundo, e depois acabei uma paixão que se tornou amor, que foi a questão de procurar saber como que pensa a população com relação às instituições e principalmente relacionado ao comportamento político. Em isso eu fui fazer uma especialização em metodologias quantitativas e qualitativas na Universidade Federal de Minas Gerais, depois voltei para a Unicamp para fazer o doutorado também em ciência política, no departamento de ciência política, estudando novamente daí essas questões relacionadas à filosofia política, política, comportamento eleitoral e como que a gente consegue medir isso a partir de metodologias de survey, né, de pesquisas de toda sorte de métodos possíveis, né, das quantitativas que são essas que são mais famosas, né, que acabam sendo mais divulgadas pela mídia, com registro, etc. E a gente faz a questão de querer saber quanto, né, qual que é a intenção de voto das pessoas, como elas avaliam determinadas pessoas, instituições e figuras públicas, e também as pesquisas qualitativas, né, onde a gente, se por um lado nas quantitativas a gente procura saber a quantidade de voto e de intenção, nas qualitativas a gente procura saber as motivações, né, quais são, se uma faz o, a gente procura saber o porquê das coisas, o que das coisas, né, a quantidade das coisas, a qualitativa vai procurar saber, vai procurar indicar para a gente quais são as motivações para essas escolhas. Então é, é algo que, assim, está comigo já desde a parte acadêmica, né, daí em 2006 eu fundei o primeiro instituto de pesquisa aqui na cidade de Tapetininga, né, nós estamos aqui há 14 anos já, e daí comecei a associar a questão teórica, né, com a questão prática. É, somente esse ano, do ano passado para cá, a gente já visitou mais de 24 cidades aqui na região, na região do estado de São Paulo e também em dois estados fora, então é algo que já começou com uma paixão, como eu disse no começo da minha fala, e se tornou um amor e algo que está comigo já há bastante tempo e espero que continue durante muito mais também, é algo com o qual eu me dou muito bem e gosto muito de trabalhar. Muito bem, e Luiz Fernando, nós já temos um recado aqui do Eduardo Leime Domingues, ele mandou aqui, professor Luiz Fernando, um grande professor, acompanho muito o trabalho dele, parabéns, mandou aqui, e Eduardo já conta para a gente, Eduardo não, perdão, Luiz Fernando já conta para a gente, então, como que funcionam as pesquisas eleitorais? Acho que é uma dúvida de muita gente, né, como saber de onde que se tira, assim, esse número aí que muitas vezes aparece aí nos meios de comunicação? Bom, eu acho que é importante a gente dizer primeiro a motivação, né, que faz com que alguém faça uma pesquisa eleitoral. Essas pesquisas eleitorais, que normalmente a gente vê divulgadas, né, na mídia, em geral, elas são, normalmente elas são encomendadas, são formalizadas por algum grupo político, por algum grupo de empresários que queiram saber, por diversos motivos, né, como que anda a situação política em determinada região, determinada cidade. As pesquisas eleitorais de método quantitativo, né, que é dessa natureza que eu tô falando, elas normalmente são feitas da seguinte forma, é estabelecido um desenho amostral, esse desenho amostral vai ser um grupo de pessoas que representem, representem estatisticamente, né, a partir de amostra estratificada, probabilística, a população de eleitores de determinada cidade. Dá um exemplo mais prático, por exemplo, em Tapetininha, a gente vai procurar saber o quê? Primeiro, quais são as características dessa população eleitora, né, no caso, o nosso universo fica circunscrito em maiores de 16 anos e em diante. Daí a gente já vai ter, né, a gente tem um voto facultativo e em diante. Então, as pessoas acima de 60 também não são obrigadas a votar, mas elas estão dentro desse meio. A partir desse momento que a gente consegue tirar, né, o desenho amostral, ou seja, quais são as características dessa população, a gente vai procurar também fazer o acerto por setores censitários, né, tô dizendo a maneira como o nosso instituto, né, o Instituto Opinião faz. A partir dos setores censitários, a gente consegue fazer um desenho também representativo das regiões, né, que o IBGE vai desenhar como setores censitários, pra que a gente possa, daí, distribuir essa amostragem de uma população, né, no caso, Tapetininha, que eu tô usando como exemplo, também em proporção aos setores censitários. Então, a questão da amostragem é primordial pra que a gente possa fazer um trabalho metodologicamente, cientificamente correto, né, validável e testável. Feito isso, nós temos um número, né, de pessoas que vão poder representar toda essa população-alvo, né, esse universo da pesquisa que seriam os eleitores da cidade escolhida. Dessa forma, daí a gente tem mais duas ou três etapas importantíssimas. Primeiro, nós temos que saber com o nosso cliente quais são as informações que são demandadas, né, por esse grupo, por essa pessoa que quer pesquisa. A partir daí, o que nós precisamos? Precisamos, daí, montar um questionário. Ele pode ser no papel, né, com pranchetas, por exemplo, ou de maneira digital, com tablets. Então, hoje em dia, a gente utiliza bastante também essa disponibilidade tecnológica, que é utilizar tablet ou celular que possa estar ligado com o servidor, de onde a gente pode alimentar uma base de dados via remota e automaticamente. Então, dessa forma, daí nós temos, depois de feito, né, um questionário, a gente faz o quê? Os pré-testes. O pré-teste é uma maneira que a gente consegue testar se os aspectos cognitivos da construção do questionário estão de acordo com o entendimento da população-alvo. A partir daí, feito isso, o que nós temos também? O treinamento do pessoal. Esse pessoal que vai fazer as pesquisas, eles vão fazer as escolhas das casas e vão fazer as escolhas das pessoas de acordo com cotas que eles têm. Então, diferentemente do que usualmente é entendido, né, por falta, normalmente, de conhecimento sobre a pesquisa, ela não pode ser feita de maneira aberta. Por exemplo, eu saio na rua, tenho que entrevistar 50 pessoas e saio aleatoriamente pegando pessoas. Não. Se a gente fizer dessa forma, a gente enviesa a amostragem. Então, pra que isso não ocorra, no treinamento, a pessoa vai ser, né, o entrevistador, ele não só vai saber como se portar, como perguntar, nesse momento também seguindo certos protocolos, né, de saúde por conta da pandemia da Covid, e, principalmente, manter também a cota. Então, cada entrevistador tem uma cota direcionada pra região, pro sexo, idade, escolaridade e renda. Então, é um trabalho de entrevista de campo, é um trabalho bastante árduo. Ele requer não só um treinamento, mas também uma disposição física bastante interessante. Então, dessa forma, a gente consegue, daí, abarcar todas as regiões, e a partir daí, nós temos um banco de dados pronto. Com esse banco de dados, nós faremos o quê? As análises, né? Se for no papel, a gente vai ter que inserir isso no banco de dados, pra depois fazer uma análise estatística em cima, normalmente utilizando um software estatístico, mas o software estatístico também não funciona por si só, você tem que ter o conhecimento específico de estatística e ciência política pra poder analisar os dados corretamente, e daí, emitir um relatório. Então, a pesquisa quantitativa, ela tem certos processos que são... que são etapas sem as quais a gente não consegue um trabalho de qualidade. Então, normalmente, é isso que se faz. Nas técnicas amostrais, a gente vai ter que utilizar um desenho amostral específico. E como que a gente vai poder estabelecer aquilo que é comumente conhecido como margem de erro? Na verdade, seria o erro amostral. O erro amostral nada mais é do que... Vamos chamar de margem de erro. Margem de erro amostral, a variação que aquele resultado possa ter pensando num possível erro. Então, a gente vai ter, por exemplo, as pesquisas que vão ser divulgadas sendo colocado como erro amostral, como margem de erro de 3%. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se eu tenho um candidato que estava lá com 10% no resultado da pesquisa, a resposta, o erro amostral, o desenho amostral e a margem de erro indica para a gente que esse 10% pode variar para 3% ou pode variar para baixo, para 7%. Então, dentro dessa margem, a gente vai ter o estabelecimento da curaça da pesquisa. Mas, para além da margem de erro, Guto, a gente tem também o índice de confiança. O índice de confiança seria o quê? Para cá, o índice de confiança normalmente é utilizado 99% ou 95% de índice de confiança. E o que ele quer dizer? Ele, juntamente com a margem de erro, o índice de confiança, por exemplo, de 95%, vai mostrar para a gente que, de cada 100 vezes que essa pesquisa pudesse ser aplicada, em 95% delas, a margem de erro estaria dentro daquele número conhecido. No caso aqui, 3%. Então, tem muitos controles científicos que a gente tem que fazer, que vão desde o treinamento de como a pessoa vai postar a sua voz, a maneira como ela vai lidar com o respondente, até a questão do desenho amostral, né? Da amostragem, que vai ter que ser feita a partir de vários cálculos e vários conhecimentos sobre a região. Muito bem. E, Luiz Fernando, acho que é algo que chama bastante a atenção do pessoal, ainda mais porque nós tivemos, principalmente para a Presidente da República, algumas pesquisas que muitas vezes foram mudando bastante, até, vamos dizer assim, às vezes tiveram um resultado inesperado, vamos colocar assim, né? Mas falando, a pesquisa é muito do momento político, é como se as eleições fossem naquele dia, né? Onde, assim, se dentro de um mês as coisas forem mudando muito, ela vai depender de quantas vezes foram feitas, né? Ou seja, assim, ela faz um por mês, mas nesse um mês pode mudar muita coisa ali dentro, né? Mas se fizer uma vez a cada semana, você consegue ver essa curva, né? Você consegue sentir mais ou menos essa margem. Isso é muito, assim, talvez isso as pessoas não entendam muito, né? Que ela é muito referente àquele momento e não ao resultado daqui dois, três meses? Sim, Augusto, você falou dois itens muito importantes para que haja um entendimento mais abrangente sobre o assunto. O primeiro ponto, a pesquisa quantitativa, né? De método quantitativo, ela vai dar para a gente um retrato de como está a situação naquele momento. Então, no dia seguinte, aquele resultado já pode estar sofrendo variações à sorte de qualquer acontecimento político, de qualquer fato que possa estar sendo vinculado, sendo verdade ou não. O ideal, o que que é? É que seja feito um planejamento para que a gente possa ter uma análise temporal, né? Das variações de intenção de voto, por exemplo, pensando na área bem política mesmo, né? Na pesquisa para eleições. No caso, de acordo, por exemplo, o próprio exemplo que você acabou de usar aqui para a nossa conversa. Se, por acaso, um partido político tem duas pesquisas por mês, o que que a gente consegue avaliar? A gente consegue ver quais foram as variações, não só do candidato em questão, mas dos seus adversários. Variação, por exemplo, das não-respostas, daqueles eleitores indecisos. A gente tem também, além disso, uma pesquisa não é só uma intenção de voto. A gente pode vasculhar também na opinião do eleitor, se ele está muito certo ou não do seu voto, se ele tem uma segunda opção em mente, o voto flutuante, né? Os cruzamentos que a gente, porventura, possa fazer com avaliação do governo municipal, com avaliação dos serviços públicos, a sua relação afetiva e política, né? Com o presidente da república, com o governador. E a partir do momento que a gente tem um planejamento, onde várias pesquisas são feitas, né? Num determinado espaço de tempo e, principalmente, com a mesma metodologia, aí a gente tem condições, não só de poder acompanhar uma evolução de intenção de voto, né? E das motivações, né? Dessa intenção de voto, como também perceber quais são os fatos, né? Mediante daí os acontecimentos durante esses espaços de período, que puderam ou que ocorreram em variações de voto. Então, na verdade, é um monitoramento, que não só serve para avaliar performance, mas serve bastante e muito. Todo publicitário necessita sempre, né? De um instituto de pesquisa o assessorando, para que ele possa não só saber da evolução, né? saber desse monitoramento que eu acabei de citar, mas também alimentar aquilo que a gente vai chamar de construção de imagem, de discurso, né? Para isso, a gente tem também, além da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, né? E como eu disse lá no começo da nossa conversa, ela vai alimentar a gente de informações sobre as motivações em geral. Então, o ideal é termos um planejamento, né? A pesquisa, quando a gente ouve dizer ou reconhece pela mídia que saiu um resultado, a gente sabe daquele momento ideal, daquele momento específico, né? E naquele momento aquilo aconteceu. Então, números, né? Uma coisa que a gente estuda muito na ciência política, números por si só, não vão adiantar e não vão servir para a gente como análise política ou como análise de conjuntura política. O importante é que saibamos o que está ocorrendo naquele contexto social, econômico e político da região. E tendo esse planejamento de dados que a gente possa ter numa série temporal, a gente consegue ver as tendências e aquilo que possa ser modificado numa estratégia de campanha. Muito bem. Então, mostra, né? Que faz parte, né? Acho que toda campanha profissional, ela leva em conta muito, né? Esses dados aí para a sua estratégia, para a forma que ela vai lidar e apresentar o candidato para a população. E falando agora aqui, Luiz Fernando, acho que é um aspecto um pouco mais técnico, mas que às vezes as pessoas, elas perguntam bastante, né? Eu faço parte agora, acho que a partir dessa eleição... dos eleitores que um dia já foram perguntados. Porque até essa eleição, em todas as eleições que eu participei, tudo nunca tinha respondido a uma pesquisa. E nessa agora, no começo do ano, eu já respondi. Mas, assim, foi por telefone, tudo me ligaram, fizeram... Foi um robô que fez a pergunta, até não sei como que é exatamente, se é esse o padrão hoje em dia, tudo. Mas, perguntando para você, existe um número mínimo de eleitores para uma certa população? Ou seja, uma cidade de Itapetininga, com certo número de eleitores, vamos dizer que seja, sei lá, um pouco mais de 100 mil eleitores, não sei exatamente o número aqui, mas existe, vamos dizer assim, ah, não, tem que ter pelo menos mil pessoas, tem pelo menos duas mil pessoas, ou não, pode ser uma coisa de duzentas, trezentas pessoas, depende do instituto, como que é? Então, Luto, assim, na verdade não existe um limite mínimo, né? Existe, assim, a gente tem que agir também com um pouco de bom senso para poder estabelecer também que, conforme a gente diminui a quantidade de pessoas sendo entrevistadas, é logicamente que a gente vai chegar num chão, né? A gente vai chegar num piso onde, a partir dali, você não pode diminuir o número de pessoas. Mas não há, assim, um número específico que a gente possa indicar. O bom senso e a prática demonstram para a gente que, a partir de... a gente não vai poder fazer uma pesquisa com 300 pessoas somente, mesmo em cidades muito pequenas. No entanto, não é esse o cálculo, não é isso que é o válido, que é o coração do desenho amostral. A questão vai ser muito mais relacionada à quantidade de pessoas para aquela margem de erro que a gente quer estabelecer. Então, eu posso fazer, por exemplo, qualquer instituto de pesquisa pode fazer uma pesquisa quantitativa com margem de erro de 6%. Aí você vai ter... você não vai precisar de um investimento tão grande, né? Na verdade, a pesquisa eleitoral não é tão cara assim. Mas se você diminui a amostragem, você aumenta a margem de erro. E dessa forma, dependendo do produto que você está querendo saber as motivações, né? Se é, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, 6% de margem de erro é algo muito grande. Então, você... por exemplo, imagina um candidato que tem lá 10% de intenção de voto. Ele pode ter 16% ou ele pode ter 4%, né? Dentro de uma margem muito grande. Então, não há... assim, muitas vezes tem pessoas que acabam acreditando que uma pesquisa eleitoral tem que ter 1%, 2% da população de eleitores. Não, isso não faz sentido nenhum. A questão é mais a representatividade, né? Eu tinha um professor que trabalhava justamente na parte de estatística, esses temas, esse assunto, e ele dizia pra gente, olha, se você tem uma sopa, você recebe um prato de sopa na sua frente. Você não precisa tomar a sopa inteira pra saber qual é o sabor, a consistência e a qualidade dela. No entanto, se você souber, né, pegar... fazer com que a sopa esteja homogênea e estabelecer em qual canto que você vai retirar, talvez você consiga ter uma amostragem sobre a qualidade desse universo que seria a nossa sopa, né? Então, no caso, por exemplo, a pesquisa em tapetininga. Não vai poder fazer uma pesquisa com 300 pessoas. Mesmo porque com 300 pessoas você não consegue chegar em todos os bairros, ou aqui, no caso, 6 distritos. Quantas pessoas que seriam entrevistadas num distrito só pra poder estabelecer essa margem de erro tão alta, né? Então, se por um lado não temos um número mínimo, por outro, né, o bom senso, a prática e a teoria vão dizer pra gente que, no mínimo, a gente vai ter um número considerável pra poder entrevistar. Pra gente poder, junto, abarcar todas as classes sociais, todas as faixas de renda, todos os índices de capital cultural que as pessoas vão apresentar dentro de uma cidade. E outra coisa, muito importante, cada cidade tem não só a sua vocação econômica, né, o seu aspecto de relações regionais, né, mas ela vai ter a sua cara, né? Cada cidade tem um povo com uma característica específica. É óbvio também que a gente também é... a gente vai pegar, por exemplo, as cidades da nossa região, a maioria vai ter um certo padrão de faixa de renda. No entanto, a região onde mora, os aspectos por ser rural, urbano, ou aquele ambiente meio misturado, né, entre rural e urbano, que não dá muito bem pra gente separar, vão todos ser levados em consideração pra que a gente possa fazer essa amostragem. Então, número mínimo, não tem. E outra coisa, tava quase me esquecendo, também há, às vezes, um entendimento equivocado sobre pesquisa, que, por exemplo, você... Eu vou falando agora como pesquisador, né, como sócio-proprietário de uma empresa de pesquisa. Você apresenta um projeto. Olha, aqui nessa cidade X, nós vamos fazer 680 entrevistas pra chegar numa margem de erro de 2.8. Muitas vezes o cliente fala, nossa, 680? Então, vamos fazer, né, o dobro de entrevistas pra diminuir essa margem de erro pela metade. Não é assim. Então, não é diretamente proporcional. Eu... Esse caso específico é um caso real que eu tô falando. 680, se você aumentar, por exemplo, pra mil, uma margem de erro que antes era 2.8, ela vai baixar pra 2.7, 2.6. Então, muitas vezes não é... Muitas vezes não. Não é diretamente proporcional o número de eleitores serem entrevistados e a margem de erro. Então, tudo isso vai de acordo com o desenho amostral que a gente vai estabelecer. Mas, normalmente, por exemplo, a gente, a gente trabalha com margem de erro de 2,63. E, dependendo dessa variação, a gente estabelece qual que é um número de eleitores a serem investigados, né? Ou entrevistados, né? Muito bom. E só mais uma pergunta que acho que chama bastante atenção do pessoal também, que existe uma pesquisa que, pelo menos, ela é denominada como uma pesquisa diferente, né? Que é a pesquisa boca de urna, né? Aquela que sai no dia da eleição, durante a eleição ali, vão tendo alguns resultados que vão acontecendo. Você descreveu pra gente aqui um processo muito complexo, né? Um processo, vamos dizer assim, muito demorado. Tu tem como fazer com toda essa... É o mesmo tipo de pesquisa, vamos dizer assim, com toda essa metodologia, com todo esse tipo? Ou é alguma coisa diferente que acontece ali no dia da eleição? Até pro pessoal conhecer um pouco mais. Não, não. No caso da pesquisa, que vamos chamar de boca de urna, né? Ela não... A gente não pode publicar nenhuma pesquisa nesse período. Mas a boca de urna, na verdade, é o mesmo tipo de pesquisa, a mesma metodologia. No entanto, muitas vezes, o que acontece? A gente vai ter entrevistadores, determinados institutos, eles pegam e colocam entrevistadores no caminho dos... Como é que chama? Dos setores onde vai acontecer o voto, né? E daí pegam essas pessoas no caminho, vão anotando e vão contabilizando. Muitas vezes, né, acontece que nesse tipo de pesquisa de última hora, não há um controle amostral. Não há um controle estatístico, como eu disse, que vão seguir as distribuições por sexo, cidades, claridade e renda, por exemplo. Vai se entrevistando todo mundo. É como se fosse uma tentativa de se fazer um censo. Os institutos não conseguem abarcar, por exemplo, os 90 mil eleitores de Tapetininga, né? Mais ou menos isso. E acabam, muitas vezes, entregando um número que não é muito próximo da realidade. É bastante interessante, Guto, ficar atento, que nessas eleições, por exemplo, é que esse é um assunto, né, no qual eu sou naturalizado há um tempo. Já faz parte da minha vida. Mas, normalmente, as pesquisas de boca de urno acabam não chegando tão próximo do resultado real. Muitas vezes também por falta, né, do estabelecimento de metodologias corretas. É mais uma busca, meio que, de maneira, sabe, assertiva demais, e um pouco apavorada demais, para tirar algum número, né? e não é algo tão interessante. E mesmo porque, esse tipo de pesquisa serve mais para fazer, não serve tanto para os candidatos. Fazer uma pesquisa no dia da votação, você vai ter uma prévia que, daqui a pouco, vai ser confirmada ou não no dia seguinte. Ele não pode mais mudar a estratégia de campanha, ele não pode mais fazer campanha no dia, não tem muito como ele usar isso. Normalmente, as televisões, o rádio, são, na verdade, os meios de comunicação que se interessam mais por esse tipo de pesquisa. Porque vai tirar um pouco da ansiedade da população acerca da intenção de voto, se aquilo se realizou realmente ou não. A gente tem diversos casos históricos de erros bastante interessantes nesse momento pré-eleitoral. Mas uma coisa assim, em defesa dos institutos de pesquisa agora, a gente tem que ficar muito atento para o fato de que as pesquisas, elas demonstram, como você mesmo disse, com muita propriedade, um retrato de um momento. E na história de Tapetininga mesmo, nós tivemos eleições aqui em que candidatos que estavam com 10% em um mês e meio ganhavam as eleições. Então, tudo se dá muito acerca do contexto político, da articulação política do grupo que assessora o candidato, das questões regionais e nacionais e, principalmente, do discurso. Da aderência daquele discurso à população que pode escolhê-lo como candidato ou candidata a ser votado. Então, a questão estratégica é muito importante. Tá certo. Luiz, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Nós temos alguns recados aqui, eu vou só ler para você. O Felipe Elias mandou aqui, sabe muito, Luiz Fernando Amaral dos Santos, grande profissional. A Márcia colocou também um ótimo programa. O Fabrício mandou um boa tarde. A Elaine Neix também participou aqui, mandou um ótimo tema. E eu acho que fica também aqui o agradecimento da TV para você pela participação aqui com a gente. É um tempo um pouquinho limitado, acho que dava para contar bastante ainda de como funciona todo esse processo. É algo que chama muita atenção do pessoal. Mas se tiver alguma consideração final aqui, pode fazer para a gente. Mas desde já, muito obrigado pela participação no programa. Viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição para uma nova conversa, para que a gente possa desenrolar mais esse assunto e abrir mais essa caixa preta das pesquisas eleitorais que todo mundo conhece, todo mundo quer saber sobre os resultados. Mas é bastante interessante também porque a gente possa jogar uma luz, tirar um pouco do mato da frente desse assunto para que todo mundo possa entender como que funciona. porque é algo muito importante. E o meu recado final vai pela democracia. Espero que todo mundo tenha bastante consciência, bastante calma e bastante perseverança para poder participar desse momento tão importante da democracia brasileira que é o momento das eleições. Principalmente agora, onde as eleições municipais são muito legais. Vamos usar um termo bem nosso mesmo. porque a gente vai estar votando em pessoas que estão muito mais próximas da gente. Então é muito importante que a gente possa pensar bastante nas escolhas que a gente vai fazer agora, tanto para prefeito como para vereadores. Porque nós estamos lidando com aquilo que nos é mais próximo, com aquilo que está muito mais próximo da nossa realidade, do nosso cotidiano. É isso. Uma boa tarde a todos. e vamos lá. Muito obrigado pela participação. Estarei sempre aqui à disposição de vocês. É certo. Muito obrigado, Luiz. Então conversou com a gente aqui, Luiz Fernando Amaral dos Santos, ele que é cientista político e falou um pouquinho a respeito das pesquisas eleitorais aqui na nossa cidade. Você está ansioso para saber como está o momento político aqui de Tapetininga? Quais são, ainda mais que agora com as definições dos pré-candidatos aqui da cidade, sem começarem também os períodos de campanha? Tudo isso vai agitar bastante aqui na nossa cidade. o telescópio vai estar junto com você, trazendo sempre as atualizações.